A importância do Clube de Ciências para nós é que ele traz bastante aprendizado e coisas novas, que tipo assim, nem que a gente poderia ter visto. E passeios, viagens e também projetos. A importância desse sistema de aquafonia é que ele é muito sustentável porque utiliza pouca água e pouca energia elétrica e que ele produz planta e peixe ao mesmo tempo, sendo que não precisa usar a eletricidade para um e para o outro, ou água para o outro, porque ele fica rodando a água, que é tudo para as plantas e limpa água para os peixes. Aqui na caixa, ela contém uma bomba e um filtro. A bomba, ela junta as fezes dos peixes, vem por essa mangueirinha verde, daí quando ela chega aqui no filtro, ela infiltra a água e ela desce pelos canos com o adubo dos peixes, daí já adubam as plantas, as raízes das plantas aproveitam e filtram mais um pouco a água e a água sai limpa e oxigenada de novo para os peixes. Então, como isso, a gente sempre reutiliza a mesma água que saiu daqui. Eu espero que no futuro tenha bastante mais esses temas, porque além deles poluírem bem menos o mundo, porque eles não usam agrotóxicos, nem nada que precise, tipo, artificialmente, é muito bom porque também pode ser feito em apartamentos, em lugares pequenos ou em lugares amplos. A importância também para a sociedade é porque não contém uso de agrotóxicos e, como isso, a gente traz uma vegetação e uma alimentação limpa e saudável, até para a dieta e muitas outras coisas. E também ela reduz o excesso de amônia nas caixas d'água, que isso acontece muito nas grandes produções de peixe, o acúmulo de amônia acaba matando os peixes. Esse sistema também ajuda os grandes produtores de peixe a cultivarem o peixe e ainda ter um bônus, que é a salada. E também conseguimos ter grandes resultados e tabelas para poder ajudar a nossa população. Para mim, a importância do clube é que a gente aprende muitas coisas que a gente não aprenderia na sala de aula e aprende coisas para ajudar a população, caso necessário. E aí E aí E aí E aí E aí